Igreja Vitória Ministério Internacional Tríboa de Israel E aí Você põe um desquente cestas e dorme O que é caramba? Achei que cara doida O sangue ali está mais doce, mas está lá Eita, isso não atende, isso que eu estou em casa ainda não, então vou deixar a gente pegar o produto dela Que empolho Tem o bafata doce, laranja roxa, salgadinho de bafata doce Tem também de mandioquinha, tem de mandioquinha, tem de mandioquinha, tem de mandioquinha maravilhosa Eu gosto por cor aqui, é super verde, muito gostoso Paguei com cartão de débito Paguei com cartão de bafata doce Paguei com cartão de bafata doce Paguei com cartão de bafata doce Fechada Com as camadas Fiquei com cartão de bafata As bandeiras estão fechadas. Já estão cedo hoje. Então a gente fica por aqui, tá? Eu vou colocar o outro. A bandeira é que só os meninos que põem em qualquer lugar. A porta do lado da bandeira. Então é isso, gente. Isso. É uma bomba. As duas almas vão parar para eu poder passar. De um lado está tranquilo. O outro está tranquilo. Beijos. Tchau.